Bola! 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 Amor do mundo! Dinos do f*** Querem comunitar o Iraque Sobre eles já vem quem atacam Poupas de luz... VENUÇA Contra toda a gente com o Egito, como os aumentos demoram o fascismo Andarem com a testa de uns doentes, fundidos com o mundo clareta Vamos a solter os dois vizinhos, criados só para se ganarem Depois de muitas terras destruídas, veremos outro homem perdiare E aí, pessoal, dos canais de guerra! Covert, boom! Aqui senão! Até caça na loto! Não falta reminder, não falta anteriormente! C тысяч сидores! Tocadas, cais, stay, doe! Tocadas! Tocarazioni de guerra! Tocadas, cais, hut! Não trzeba admirar! Só para... Ok! O CIDADE NO BRASIL Uma música que tínhamos na demo, até à exaustão. Uma música que tínhamos. Uma música que tínhamos. Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?